Rodrigo, cinco modelos de tênis super respiráveis. Posso começar? Pode começar. Primeiro modelo. Fila KR5 já é uma boa opção. Nossa. Tênis respirável, cabedal em mesh, super fininho. Ele tem uns furinhos assim que ajudam bastante nessa respirabilidade. É, com certeza. O KR5, modelo realmente assim, cabedal bem abertinho. E um outro modelo também nacional, o Corre 2, o Olímpicos Corre 2, que agora está trabalhando então com... É uma malha diferente, né, que eles estão usando agora. Camada única, muito respirável. O Corre 2, se você estiver no carro, ligar o ar-condicionado, sabe quando o ar-condicionado vem por baixo? Assim você sente o pé gelando. Terceiro modelo, o Nike Zoom X AlphaFly Nex% 2. Nossa. Eles mudaram o Atonite 2.0. Está muito aberto as tramas, né? Exatamente. É um cabedal que é praticamente translúcido. Você consegue ver através dele de tão aberto que é. Um outro modelo, aí concorrente do AlphaFly, é o Matt Speed, né, o Matt Speed Sky e o Matt Speed Edge Plus. Eles conseguiram deixar a malha ainda mais fininha e também é uma malha resistente. Então, também é um modelo aí para quem quer um tênis muito, muito respirável. Acho que é um dos melhores cabedais que a Iskis já fez, então o Matt Speed. Agora o quinto modelo. Temos que pensar um pouquinho. Vamos tentar baixar o preço. A gente já falou dois tênis com placa. O Strik Fly, o Takumi. O Strik, o Takumi. Eu acho que o Takumi, Rodrigo. O Takumi. É, o Takumi. Nossa, o Takumi é, assim, é até a questão, assim, de o acabamento interno dele um pouquinho áspero, assim, porque eles fizeram de tudo para deixar ele extremamente leve. Se não me engano, é o tênis de corrida mais leve que a Adidas já fez, 185 gramas. Realmente muito leve. E o cabedal explica muito disso, assim, que ele é realmente muito fininho, é uma camada única, mas é uma malha até que bem resistente. É, Light Strike Pro com... É Cellar Mesh, não? Como é que eles chamam? Não tem nome? É, eles não chamam de Cellar Mesh, porque a malha é um pouquinho diferente daquela que é usada do Adios Pro, né? Mas é uma malha realmente muito fininha, assim. Isso. E, então, assim, esses modelos, assim, para quem quer um tênis bem respirável, acho que são boas opções.